Espera aí, espera, estás pronto? A areia, não sei o que é Pronto Essa é fudida É onde é a mata-porcos Posso ver a mensagem no mensage Caraca, que que foi, mandinho? Pô, eu falo que Eu não tenho aqui nada por ler Não tenho aqui nenhuma notificação Não tenho aqui nada, tio Pá, não dá para ver fora da stream Pá, tipo, eu estou a streamar Tens de ter noção que eu estou a streamar, pá E eu vou aqui, não tenho aqui nada Mano, tipo, estou a streamar Falas comigo no final, não sei Não falas por aqui Mas se podes contar pelas pares de areia Ou pelo saco de cimento Tem grande marido Um, dois, três Olha, ó Cia, como é que estás, ó senhor Cia Lá o tempo que me passas por cá, mano Já tinha saudades tuas, estás porreiro Bem-vindo, mandinho Eu estava para um sexto homem Que ainda não consegue ver a stream Por causa da sua internet De merda, pá Bem-vindo de volta, Cia E antes de qualquer merda, esqueci-me Ah, já estás mal Já estás destranhado, ó Cia Tens de usar a capa, pá Ó o tempo que me passas por cá Estás fixe Bem-vindo, mano Abraço para ti, pá O grande Cia esteve connosco no Algarve Já há um bom tempo E espetacular, pá Top, xuxa mega live Ave Maria, ó Ciel Muitos de vocês estão cá mais recentemente Se calhar não conhecem o Ciel Mas o homem já é old school aqui, hã Ciel, top xuxa mega live É fudido à brava ao início Os gajos deram-me uma tanga do caralho Mas foi assim que fiquei fino e aprendi Exato O que estava a dizer? Ah Era isso E hoje estamos aqui na casa dos youtubers Que é o mano sem entrar? Que é o mano sem ganhar? Como é que é o pessoal? Ele vai no Rubanex Do cabelo lá para a tropa E o mano o cabelo O cabelo hoje está bem Que vai cortar o cabelo Jesus, malta Hoje vamos fazer um desafio Mas é um desafio tipo na brincadeira, etc Vocês sabem que estamos no... Enquanto as jóculos Acho que é piada estes jóculos que refletem mesmo tudo HALLOWEEN Pois é, hoje é dia de HALLOWEEN Tão também em uma sessão especial Eu nunca fiz isto num canal Eu nunca peguei numa abóbora na minha vida Por exemplo hoje temos aqui duas abóboras Paquinhas e tudo porquê Nós fazemos um desafio que é Duas equipas Eu e o Centric Contra o Rubanex e o cabelo Não sei o que é que é isso Rubanex e cabelo Estão ao contrário Rubanex e cabelo Malta o desafio é o seguinte Cada um de nós vai ter meia hora para esvaziar uma abóbora Atenção isto é uma abóbora real Ok? Não é fake Está-se bem? Ainda tens bigode? Por acaso fiz ontem? A sério? Ei, tens a me dar uma foto de um tio sem bigodinho O homem já faz parte da mobília É verdade Faz parte da mobília Quase Faz parte da mobília Não percebi nada do que me disseste que isto está sempre a travar Pronto Olha que safoda Ganda Sounds Como é que é Sounds? Bem-vindo Obrigado às catasfiches Bem-vindo Espero que tenhas tido um bom dia O processo todo Como nós vai ter meia hora Nós vamos passando aí alguns clips para fazer a abóbora Juntos eu e o Centric E juntos o Rubanex e o Legend Boy Agora é assim Vocês nos comentários é que vão botar na equipa Que vocês gostarão Pfff Sim, já falhou Sim, já está a falhar Vamos tirar isto primeiro É que é fazer a melhor abóbora A abóbora mais bonita Ele volta nos comentários Isto é o que fica em cima Isto é a cabeça Mas nós somos diferentes Queres meter-se por baixo? Queremos fazer uma base Tipo assim Vamos fazer assim a base Não é só espada É só espada Isso Que jeitinho do caralho É difícil Está difícil Para Cabelo Como é que vais fazer uma mão Que vais fazer uma mão Que dois Que dois Que lindos do caralho Cuidado Isto é é semente Prepara Faz o seguinte Abre-lhe o sarco Porquê que eles já agiam assim Já vi tantas vezes isto Estamos a uma melda Olha vai o baldo Já está Oh 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 Vamos retirar o cérebro Tirar o cérebro é muito bom Mano isto pode ser o chapéu O chapéu mano Tem que ganhar a eles A gente até vai cortar isto Ó Vamos cá com a tampa Muita para ver o trabalho dele Se tivéssemos usar a minha faca da sobrevivência Tu iria Faca da sobrevivência Ó a cabeça da abóbora está perfeitinha Olhem para isto Olhem que perfeição Olhem que perfeição Espetáculo Mano é As bocas das abóboras são mais difíceis Ou não Abraço ele Tudo bom É verdade Já tens aquela merda a dar Do... Do Ruter ou caraca Pois tens do Ruter De às vezes Então ele se colocou na minha prima Capa Já estás com nós cá há 6 meses Agora que eu vi Foda-se Parece que foi ontem Que podia crescer aqui Já dizia o antigo ditado Que não é para trabalhar Não é para foder Pensar o que era Que não é para comer Não é para trabalhar Que não é para trabalhar Não é para comer Tem que fazer uma cena diferente mano Bruno Estão a zinhar? Mal Perfeita Olhem para isto Acá está do caralho Como é que achas que ela está? Assim Perfeito Está fixa assim? Agora é começar A trabalhar nos olhos Nariz e boca Mano esquece Como é que está aquele stop? Olhem para isto Por acaso tem um velho crioula Eu também Nota nem lá Perfeição Pensa mas na tua abóbora Pá Como é que é o Tiago Ferreira Olha o Tiago Ferreira Como é que achas o Tiago? Estás fixe bem vindo Espero que tenhas tido-me um dia E passas cá há muito tempo Para as jocas Temos a tampa Também Perfeita Assim Espece O que é isso? Ó É não acredito Ai estupertíssimo Ainda bem que não partiu Inteligente mano Mal para mim a nossa perfeição A gente vai fazer os olhos simétricos Exatamente Mas lá no stream não tens Fez este mês Agora Pai Há 2 Medos e 10 atrás Ok Ou seja vai ficar assim Agora é tudo Por aqui a parte final 1, 2, 3 Siga Bota caralhos Vai levantar o teu de bota na lá 1, 2, 3 e tal Isto é quase a mesma merda Está quase a mesma merda Só como tenho um feito e o outro tenho outro Mas o mais engraçado acho que é este Não acham? Isto aqui parece que está muito básico Mas basicamente é a mesma merda Dois olhos e uma boca Dois olhos e uma boca E o nariz E este aqui parece que tiveram mais jeitinho Ou aqui a cortar No Em forma de dente Ou não é dente De rosca Ou o caralho E este aqui tem muito melhor E o chapéu Exato E tenho a ideia de lhe dar o chapéuzito Ele gava-se como se ele tivesse putado aquilo Caralho Está assim Olha o seu nariz Está aqui mano Ele se abriu por cima mano Ele se abriu ao contrário Não é por baixo Vai guardar aqui os doces Claro Não é por baixo Não é por baixo Isto agora é discussão Vai ver A vela fica por baixo A vela fica por baixo Não Chega aqui e metes aqui a vela Os doces Há mesmo alguém que vai assim e guarda aqui os doces Os doces sempre pelo buraco Pá Dá para os dois Dá para os dois Mas é assim Mano Safode Isto é abóbora Aqui o chapéu é a parte de baixo Cheio de sementes Exatamente Exatamente É com sementes Com sementes Ele a criticar o trabalho do homem Para ver se ganha mais uns votos Foda-se É o sério É o sério Aliás O que eu estou a pensar é Quem é que metá uma coisa lá dentro Ah pois é Exato O pessoal costuma dizer as abóboras Cabelo lá dentro Não sei Vocês é que vão decidir em casa É assim Eu pessoalmente gostei das duas Como é óbvio Está giras Está engraçado Gostei das duas Não me digas que vai dizer que ele está melhor Eu aguento ele não está melhor Quais foda-se Acho que está mesmo Tipo Acho que nem é gosta Tipo vou tentar dizer que está muito mais trabalhado É o caralho Parece Uma está por cima Que é tipo Se vocês quiserem ir aos doces travessuras Esta está para fazer doce ou travessura Bota aí doce E sai daqui os dois E sai os doces pelo buraco Fecha Cara de malzão Cara de malzão É mais perfeito com um bela por baixo É mais perfeito com um bela por baixo Pisa-me mete-se uma belinha por baixo Mete-se a edra Agora claro que é assim Se vais decorar isto não vais meter isto assim Isto está para pegar numa cabeça de um bebé E pôr assim Estou a pegar na cabeça de um bebé Mete-se a pegar na cabeça de um bebé E ai Adorava um bebé assim Que ai mano Se cá estão aqui a gris Pensa de uma beca e dentro Uma beca Aquela merda Ai meu Que sabem o que é E este nariz Parece o nariz do bolo de morte mano Olha o nariz do bolo de morte 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 Veja-me obra de espaço que nunca tem nariz É isto o nariz Que é isto ó Tirar isto Fica muito melhor Não acham Pessoal qual é a sua opinião O caralho Ganão amado Sou Miguel Cruz Estás chuchuquia Está tudo bem o seu Cruz E tu estás porreiro no que és Zé Mandinho Que és ver Ei Que é cansado Ei foda-se És o MP Cruz né MP Cruz Como é que é Califa Boas de Califa Bem vindo Obrigado estás cá Espero que tenhas tido um bom dia E passas cá-me um tempo Veja com as gostosas É na alminha do céu Tudo bem Alminha do céu Fica top mano Isto não é o nariz É o nariz do bruxo Mas a esquerda está aí mais criativa Está assim senhor Ele está a criticar o trabalho do outro Para ver se ganha mais votos Foda-se Pensa mas é na sua Em vez de pensar nos outros É este o problema da sociedade hoje em dia As pessoas pensam muito nas outras E comparam-se com as outras Em vez de pensarem só em si próprios Em si próprios Exato Em seus trabalhos Em si próprios Obrigado o outro por seguir o canal Vocês perceberam Olá Mr. Marques Obrigado por seguir o canal Francisco Pereira Pedrei Pedrei 6,9 30 mais 30 60 E mama caralho Será que é da Horus o relógio? Mas estragaste o nosso nariz Não, não, não Estragaste o nosso nariz Não, mas pronto Vocês é que sabem Só vocês tem vários critérios Elevanta os dois Tem vários critérios E Elevanta os dois Elevanta os dois Elevanta os dois Metem lado a lado Sim mano, claro que é Malta por isso que vocês já sabem Bota aí em casa Ligue 303 Eles é para levantar mesmo, que a base deles é toda fudida. Não, foda-se, esta aqui está muito melhor, eu acho que nesse escuto não é, esta aqui parece muito mais, esta aqui não parece que está muito mais apelativa, foda-se, não acham? MacCastro Gaming, só consegui ver agora, está lá com o Guilmaninho, bem-vindos a assistir-me, espero que tenhas tido um bom dia e passas cá um tempo, deste no Jost ontem, não foi? No canal, se não tenho erro, ou não? Olha, foi, entretanto, muito obrigado Jacob pelo host, obrigado por assistir o canal, estamos dando uma merda, está bem, mas isso já se sabe. E isso já se sabe que estamos duas numa merda, mas a que está melhorzinha, não está a ser tão merda, está simples, mas a que está melhor é esta. Estou a estar bem, pô, a minha está bem fixe. Eu disse-me não ficar mal, eu sei, estou a reparar, já vai dar para ver. Está mesmo engraçado, está mesmo fixe. Esperantes, Valtes, este foi o meu vídeo especial de Halloween, espero que vocês tenham curtido, foi apenas aqui uma brincadeira, claro que isto é para divertimento, eu fiquei muito contente com os dois resultados, estão ambas muito criativas e muito fixe. Criativos, foda-se, criativo é a coisa que não está, mano, pô. Não é nem que está criativo. Sério, é uma obra normal, estão os dois iguais, caralho, na ideia. Quer uns ouvidos, quer uns olhos e uma boca, foda-se, vou meter mais aderências, não sei. Hoje é Halloween, tens de ficar até mais tarde, não, quer dizer, ai, estou a ficar com uma piada, como é sono, pô, na, vou na piada das hipóteses, vou até às três, jogando na Cruz, bem-vindo, patrão, como é que é a Godox, boas, 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 ambas muito criativas, minha mãe, isso é uma piada do caralho, ambas muito criativas. Sim. Não tem riscos, nem partidos, nada. A gente tem que ser uma defesa do caralho. A nossa é a mais garantia, bá. Não é, pois. Mas pronto, malta, despeçam-se aí, digam adeus, chau aí a todos. Chau. Porque é bem, malta, já sabem. Grande Halloween para vocês, pessoal. Fiquem bem. Grande abraço, só aqui. Fui. Vamos fechar isto aí. Ora bem, bem-vindo ao outro senhor Ricardo Chaves, hein? Ora bem, bem-vindo ao outro senhor Ricardo Chaves, hein? Chaves, a cagar. Há um boas muito criativas, tá vendo, sei onde. Criativa Magaita, Tiago, volta com um pouco nos jogos, a do cabelo e o anex, cabelo e o anex, se dê a minha opinião, o sentry Tyagowski, já posso até, ah, meu pai pessoal que eu estou mais da, ai, deixa eu... Gostou mais da, 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 do Rubanex, não. Fiquem lá que ele só numa albobre. Rubane e o cabelo sem dúvida muito mais criativa. Ok, já chega